Olá, Max. Todas essas pessoas vieram ver você. Precisamos expandir se quisermos acomodá-los direito. Eu conversei com alguns fãs. Estão amando o local no Outback, está fantástico. Eles só estão pedindo se podemos arrumar um pouco mais de sombra. Oi, pessoal. Amy com vocês aqui na Pulse. Reportando que abriram mais um tanto de terra vermelha para a expansão do local do nosso festival no Outback. Agora podemos chegar mais perto das corridas, dançar mais longe na noite e, mais importante, encontrar um pouco mais de sombra durante o dia. Cuidem-se, fãs do Horizon. Divirtam-se e, é claro, fiquem ligados na Pulse. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?